Pessoal, então hoje a gente vai fazer aqui uma poda na planta Eugênia. Pra quem não conhece a planta Eugênia, é uma planta da família das Mirtáceas. Tem origem do Brasil, uma planta brasileiríssima e é muito usada no paisagismo residencial e urbano que a gente vê aí por aí na rua, pelo menos aqui em Ribeirão tem bastante Eugênia. A Eugênia é uma planta, pessoal, que tem que ter um solo fértil, enriquecido com matéria orgânica. Por que, Bruno? Por que é interessante ter esse tipo de solo? Ela vai ser um pouco mais resistente a pragas e doenças, porque logo no começo da vida ela fica um pouco vulnerável. Mas depois ali a gente quase não vê incidências de praga. O máximo é um pulgão, uma coxonilha que a gente consegue fazer o tratamento. Então hoje a gente vai fazer podas. Podas são muito difíceis pra fazer poda na Eugênia. Tem que estar com um equipamento bem afiado, porque senão você não consegue. Por quê? Porque as folhas da Eugênia são pequenininhas. Então quando a gente coloca, bate a tesoura, porque no aparador não conseguimos fazer. Tem que ser na tesoura por minuçosamente, como se fosse um fio de cabelo, porque ele é fininho. E a gente vai na tesoura. Vou mostrar pra vocês aí também, vai estar passando aí no vídeo pra vocês. Então só pra vocês terem uma ideia como que faz a poda da Eugênia e conhecer um pouquinho mais sobre a espécie. É um arbusto muito ramificado. É um porte médio que vai de 2 a 4 metros de altura. Pode ser cultivada a pleno sol ou meia sombra. É uma planta que é da família das mirtáceas, que tem origem do Brasil. Ela é uma planta brasileiríssima. Então pra você que quer saber como cultivar, como fazer poda, se pode fazer poda, qual que é a melhor época pra fazer poda. Eu vou trazer pra vocês aqui, cultivar a pleno sol ou meia sombra, um solo rico em matéria orgânica. Vai ser muito interessante para o seu solo e vai ser uma planta resistente, pois ela é resistente a pragas e doenças. Mas tem que manter todos esses cuidados que eu falo pra você. Pode entrar com fertilização duas vezes ao ano ali naquele solo pra manter aquele depósito de nutrientes, sempre com nutrientes necessários para ela usar. Mas não tem segredo, é muito fácil de cultivar. Então por isso que eu trouxe pra vocês, eu vejo ela na maioria dos paisagismos que a gente vê e encontra por aí. É muito usada e é muito bonita e apreciada. Então a gente consegue fazer podas de topiaria, aqueles desenhos redondinhos, quadradinhos, aqueles que manja bastante, fazer alguns desenhos de animais. Dá certo também. Mas eu não tenho esse... Eu fico meio com receio de errar e ficar feio, então eu não faço. Mas é isso pessoal, é muito fácil de cultivar, por isso que eu trouxe conteúdo pra vocês. Beleza? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que vai ser muito importante a sua inscrição. Beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo. É nóis, tamo junto e até o próximo.